Ambientalistas denunciam que o reasfaltamento da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, é uma grande ameaça à biodiversidade e aos povos indígenas. Esse é um dos assuntos da segunda reportagem especial, produzida pela TV Cultura, com apoio do Amazon Rainforest Journalism Fund, em parceria com o Pulitzer Center. BR-319, o endereço da discórdia. Eu acho que deveria a gente pegar a estrada na boa até Manaus, né? Ela não tem viabilidade econômica, não tem viabilidade ambiental, e o único objetivo ali é o lucro fácil e dar dinheiro para o monopólio do transporte, né? São 885 quilômetros entre Porto Velho e Manaus, a única ligação terrestre do Amazonas com as outras regiões do país. Acelerar a recuperação da BR-319 significa cruzar boa parte da maior floresta tropical do mundo. Por isso é preciso ter cuidado para não dar passagem para mais devastação ambiental. Liga a Amazônia Central, Manaus, com o arco de desmatamento, em Rondônia. Então, até agora, 80% do desmatamento tem sido confinado ao arco de desmatamento. Tem estradas planejadas que iam ligar com o 319 e abrir aquele enorme bloco de floresta na parte oeste do estado do Amazonas. E isso que seria realmente o catástrofe maior. Houveram diversas colocações do ICMBio, por exemplo, para o licenciamento que não foram seguidas. A rodovia foi inaugurada em 1976 na ditadura militar. Ao longo do tempo, o asfalto sem manutenção foi se degradando. Projetos de reconstrução foram propostos por Fernando Henrique, Lula e Dilma Rousseff. E esbarraram na questão ambiental. Agora, no governo Bolsonaro, tramitam a toque de caixa no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Em Porto Velho, a ponte que liga o centro à rodovia está pronta, sobre o rio Madeira. E as obras de repavimentação começaram. Nós observamos que as regiões não habitadas, é nela que ocorre a grande criminalidade ambiental. O poder público não consegue chegar na maior parte dessas localidades. Na hora que se repavimentar essa via importante para a Amazônia brasileira, o poder público vai poder estar muito mais presente controlando essa questão. O caminho de asfalto em meio à floresta cruza 69 terras indígenas e 41 unidades de conservação. Nessa área, a gente já observa impactos como, por exemplo, grilagem de florestas públicas, o aumento do desmatamento, o aumento das queimadas, batendo recordes em alguns municípios. Acontece também o extrativismo ilegal, a perda da biodiversidade e alguns conflitos fundiários. Contornando a BR-319, agora já há fogo, desmatamento, gado pastando no que antes foi floresta. A produtividade da pecuária na Amazônia é muito baixa. É uma produtividade que é um sétimo do potencial de várias fazendas pecuárias. Uma fazenda pecuária na Amazônia, de mil hectares, tem quatro empregados só. Então, ela não gera um benefício econômico para muita gente na Amazônia. Ela gera um benefício para o seu proprietário e para a cadeia da carne. Na maior bacia hidrográfica do mundo, a fartura sempre veio das águas. Eu gosto mais de peixe. Já meus filhos todos gostam só de carne. Essa aqui é a carne, para fazer a sopa também. Nas panelas de dona Rosemar, é a carne que aguça o paladar em Lábrea, no sul do Amazonas. Tem espetinho na praça. E gado nas praias do rio Purus. Varando as rodovias, o cinza do concreto avança sobre o verde da floresta. Os constantes anúncios sobre a repavimentação da rodovia, que se intensificam cada vez mais durante o período eleitoral, e também as possíveis anistias aos desmatadores, que elas estão sendo discutidas em projetos de lei como o PL da grilagem, elas aquecem, aumentam a especulação fundiária. A terra é vendida a um preço maior quando ela já está desmatada. Existem comunidades tradicionais ali que podem muito bem perder seu território a partir do momento que você tem um processo de invasão e expulsão dessas pessoas.